A gente tá atrasada. A Nicole conseguiu derrubar toda a comida da peixe e ela tá juntando um por um. Eu vou filmar os 1 milhão de coisas que a gente tá levando. Sendo que a gente vai ficar nem três dias. A gente vai dormir duas noites lá. A Rúcia. Bom dia. Olha isso, véi. Na moral, eu tô me sentindo indo pro retiro. Olha isso. A Rúcia, olha. O que você acha disso? A gente aqui... Dava tempo de ter passado a maquiagem. Vamos te filmar nessa hora. Na verdade. Aqui, olha. Aqui, vou te perguntar. Não tô no mundo. Não vai te pegar nada. Tem que tirar uma foto aqui, hein? Melhor pessoa que você. Daqui a noite. Agora morre, foi. Pobres quando vão no negócio. Hum? Sim. Sim. Ah, não é bom. Não deu. Não deu nenhum em cima em cima, né? Tem uns 60 na maior que você. Não, amigo. Sim. Adivinha anotação... Sim. Aí vai. E aí vai... bad. O que é isso? 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 Acho que é isso. O que é isso? O que é isso? Já vai. Gente, aqui é a bonita da Silveira A gente tá no terceiro andar As minhas gatinhas Olhando as coisas Cara, muito maneiro, hein? Caraca Nossa, gente Ai, 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 tem nomes? Tem, beleza e saúde Exato Gente, que coisa mais linda Olha, gente Vamos tirar uma foto aqui Gente, que coisa linda Olha o teto Ai, eu tô apaixonada Eu nunca mais vou embora Gente, tem um corpo no chão Estamos desbravando as salas do Nise Gente, tudo lindo A gente tá no terceiro andar E a gente tá indo sala por sala Olha só Cada sala tem meio que um tema É muito bonito Lindo Tem um projeto com os gatinhos aqui Os gatos são os meus mestres Um infinito particular Ai, que lindo, gente Agora eu quero bordar uma foto Entrando Eu acho Conta se responder, hein? Fiquei curiosa Eu vou lhe ver ela contar, se responder. Gente, isso é realmente um banho. Mas tem gente. Mas que é. Gente, pode que o ladrão rouba o meu coração, essa frase é minha. Essa frase é muito minha. Nossa, que lindo. Você que vai na noite. Tá olhando umas coisas. Meu Deus. Você que vai na noite. Amém. Até quem não queria sair no meu vlog. Viu, gente? Ah, que linda essa portinha. Aqui é muito mais pesado, né? Aqui era um hospital muito planeal. Devia ser uma coisa muito mais pesada. Sim. Olha só que... Ai, gente, que teto. Acho que ele quase deve entrar aqui, não. Tem o quê? Mentira, você viu? Tá tudo bem? Mais aqui que você tá falando? Ah, tá. Tá bom. Eu só vou filmar, gente. Tem mais. Pode olhar. Pode olhar, não é? Depois. Cara, a energia daqui de cima é muito pesada, né? Eu vou ver. Eu vou ver o que é da cena. Ai, que sorte bonitinho. Deve ser só um prazer. Vou olhar aqui, tá? Tá compreendendo que eu já queria ler a gente. Olha que lindo. Prescrição poética. Ah, que legal. Você pode deixar uma receita aqui. Ah, que incrível. São remédios? Aham. Olha isso. Gente, isso é incrível pra um trabalho da Bruna. Essa parte aqui é muito legal porque a gente tem uma disciplina que a gente estuda a medicalização da vida. E aí, aqui são várias caixas de remédio. E a gente pode pensar um bocadinho nisso. Aí, tipo, aqui tem os tarros de preto. E aqui tem um bloquinho de receitas que são prescrição poética. E aí a gente pode colocar soluções possíveis e impossíveis pra problemas da sociedade. E deixar aqui pras outras pessoas lerem. Aí tem a caneta aqui pra escrever. Legal. Nossa, esse aqui é muito pesado. Deixa eu andar pra... Não dá nem vontade de tirar foto. Dá vontade de entrar. Deixa eu entrar aqui primeiro pra ver o que é. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu entrar aqui. Não tem cobre não. Pode entrar aqui. Os motos saem mais fortes que os vivos porque os remostos são mais gratidão. Graças. Até amanhã. Estou doido com o destinação. Estou doido não tomar. Estou doido não tomar. Estou doido para a casa retornar. Estou doido não tomar. Estou doido não tomar. Semberino, Semberino, você esteja aqui alta. Oba, agora vamos mudar pra casa, minha família, meus amigos, para eu morar inteiro. Tem emprego aí? Tem emprego aí? Peraí, peraí. Vamos pensar um pouquinho mais nisso? Mas você vai dar solta pra ele e ele vai embora? Sem nada, sem menos. Não, ele trabalha o emprego inteiro. Vai custar. Sim, ele vai cansado, ele vai pra casa com nada, nenhuma ajuda. O que que ele tá ajudando com ele? A gente clonar e mete todos os dias. Não, mas a gente complica mais a vida dele do que ajuda. A gente precisa ajudar ele a voltar. Se você largar ele, como é que ele vai fazer? Tem que tomar, né? De outro dia, não posso. Não, não tô achando que isso tá certo, não. Vamos ver.